Bom dia! Bom dia, gente, então, sabadão de plantão e temos muitas coisas para acontecer hoje ainda. Então estou indo para o meu plantão na sala de parto, provavelmente vai ser meu último plantão de sala de parto pelos próximos tempos, porque no próximo mês eu vou para a enfermaria, então a partir do momento que eu vou para a enfermaria, meus plantões de frio da semana vão começar a ser na enfermaria, porque daí eu já vou conhecer os pacientes, enfim, né? Então, vou tentar me manter em calma zen, na paz do Senhor, esperando que seja um plantão tranquilo, apenas com coisas assim, tipo, uma coisa de cada vez, não muito atripulado, né? E as coisas podem acontecer, mas a gente prefere que elas sejam assim na paz do Senhor, não é mesmo? Então, vamos orar para que dê tudo certo. Mas, enfim, hoje ainda tem uma festa junina dos residentes, então à noite eu vou do plantão para encontrar eles. E é isso aí. E é bom, gente! Então, já estou aqui no centro obstétrico, já dei todas as autos do ano de aumento, ainda tem algumas pendências, ficaram para de tarde, mas a gente resolve a tarde, tipo, a solicitação de alguns exames que preciso solicitar, mas de resto está tudo ok. Agora, gente, como é que funciona, né? Eu fui lá para o alojamento, dei as autos dos bebês que nasceram, que já podiam ir para casa, e examinei e tudo, faz os testes de triagem neonatal, que são muito importantes, até acho que seria legal uma hora eu conversar um pouco mais sobre isso com vocês. E aí agora eu estou aqui no centro obstétrico, que é onde os bebês nascem. E aí aqui a gente faz o atendimento inicial do bebê, que esse também é outro tema que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre, porque o pessoal não sabe, mas tem que ter pediatra, né? É o ideal. E, inclusive, é lei que tem a pediatra nas cesáreas. Então, é muito importante. Por quê? Porque o pediatra faz o primeiro atendimento do recém-nascido. Se acontece qualquer coisa com o bebê durante o parto, não é o ginecologista, obstétrica que vai atender. É o pediatra ou o médico responsável, que deveria ser um pediatra. E aí, se precisar de reanimação, qualquer coisa desse gênero, é o pediatra que faz. Então, é um timing precioso que o bebê tem ali nos primeiros minutos de vida, que não dá para ignorar e que precisa da presença de um pediatra. Hello, meus amores. Adivinha se eu consegui parar para conversar com vocês? Não. Mas não porque tem coisa para fazer. Porque nasceu um bebê só. Um à tarde, né? E um de manhã. Olha o cabelo, situação. Então, está bem, bem tranquilo. Bem tranquilo. Nossa, acho que nunca peguei um plantão tão tranquilo. Fazia tempo, pelo menos. E aí, é isso. Vim no banheiro agora. Na paz do Senhor, logo acaba o plantão. Espero que não resolva nascer todo mundo no final, né? Tem esse rolê também. Bom dia, gente. Bom, estamos... Eu estou pronta já. O Rafa está escravando os dentes. Pronto aqui. Primeiro, me deixar em mais um dia de plantão no centro obstétrico. Eu achei um musão que é muito difícil eu gravar lá dentro, gente. Porque você vai fazendo coisas, vai fazendo coisas. Por mais que esteja o plantão tão tranquilo, você não consegue parar. E também sempre tem muita gente em volta. E eu não gosto muito de gravar quando tem pessoas, muitas pessoas, assim. Porque geralmente, tipo, é um ambiente que não é pra isso. Então, eu não gosto muito. Mas, vamos ver se hoje a gente consegue conversar um pouquinho mais. Ontem, o Rafa, a gente ficou acordado até mais tarde. A gente foi na casa do Machefe, ontem, com mais alguns residentes. Daí, tinha comidinha de festa junina, coisas assim. Foi muito legal. Eu fui direto do plantão pra lá. E... Nossa, foi muito divertido. E aí... Mas foi bem de boas, assim. Nada de muita gente, nada disso. Foi bem tranquilo. E aí, a gente voltou pra casa meio tarde. Então, a gente... Meio tarde, tipo, a gente voltou pra casa 11 horas. Só que trabalhei o dia inteiro e hoje tô trabalhando de novo, né? Então, ficou um pouco tarde. E aí, hoje, mais um round. Gente, então... Vamos ver como vai ser. Torcendo por um plantão tranquilo. Sempre melhor do que, né? Um plantão caótico. Então, um meio termo também é bom. Então, vamos ver como vai ser. E eu vou compartilhando com vocês. Beijo. Hello, gente. Meu Deus, toda descabelada já. Tô aqui no alojamento. Tô fazendo as coisas que acontecem. Uma acadêmica não pôde vir. Então, eu estou com um acadêmico só. E isso faz as coisas ficarem bem mais lentas. E a outra coisa é que... Cheio de pequenas coisas para resolver. Aí, demora muito. Gente, o caos. Terminei só agora. Eu parei, tipo, por 15 minutos pra almoçar. E por 5 minutos eu falei xixi. Desde que eu cheguei, eu só terminei agora. Nunca, nunca, nunca demorei tanto. Nunca. Meu Deus do céu. Ai. Mas, pelo menos, agora eu vou ficar tranquila lá. Esperando os bebês me serem. Na paz do Senhor. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, gente. Então, né? Minha chefe teve pena da mera mortal aqui. E me liberou uns minutinhos antes. Caraca, que plantão, hein? Nossa, muita pequena coisinha pra resolver. O que acontece? Tudo que a gente faz no hospital depende da ação de várias pessoas. Então, a gente acaba, muitas vezes, dependendo da ação das pessoas, né? E aí, uma pendência leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E aí, acaba atrasando tudo. E vai enrolando. E uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E vira um poço sem fundo, assim. Sem final. Então, foi bem, bem corrido esse plantão. Nunca foi tão corrido assim meu plantão aqui. Mas, a gente sobrevive, né? Tô sentando no ponto de ônibus. Vai esperar o Rafa, porque tá tensa a minha situação. Já estou aqui com o Rafael. Gente, fui olhar, né? Porque eu andei muito hoje. Tipo, a minha média normal de passos no dia normal de... Assim, no dia que eu ia estar mais tranquila e tal, seria 5 mil passos. Tipo, no hospital, assim. Hoje eu dei 7.200 passos. Então, eu andei consideravelmente muito a mais do que eu geralmente ando num plantão de final de semana. Só pra vocês terem uma ideia de como foi. O que você acha disso, amor? Academia, trabalho. Não? Ah, eu não comi, tá? Você não comeu? Porque as duas coisas que tu mandou. Não deu tempo? Não. Eu só almocei. Hum, bom dia pra ela. Vocês terem uma ideia. Da situação da pessoa. Mas eu fiz xixi e tomei água. Me dei essa... Internalizei que isso é necessário. Não deixei isso pra depois. Porque é uma coisa que a minha chefe falou hoje, né? O trabalho não acaba. Então, se não é nada urgente que você precisa fazer, não é uma intercorrência, alguma coisa. Para, vai fazer xixi, vai tomar água e volta. Porque o trabalho não acaba. Sempre tem alguma coisa pra fazer. E é muito verdade, sabe? Então, se você não cuidar de você e parar pra xixi e tomar água, ninguém vai fazer isso por você. Que que é a dica?